A luz e caramba, a luz e caramba, vida, demora não vida, pega o Guanabara e vem, sacadão Tá com saudade do mesmo coxô, sentir o seu corpo no meio Namora à distância, dá muita saudade, sinto me ama mudar de cidade Nova, que me ama, arruma a bala e vem-se embora Joga a mão pra cima e diz o que? Pega! Pega! Vai! É Glorabara e vem, vou vir se juntar com o seu neném É Glorabara e vem, é Glorabara e vem, cuida de mim, que eu cuido de ti também Pega o Guanabara e vem Tá com saudade do beijo gostoso, sentir o seu corpo no meio Namora à distância, dá muita saudade Se tu me ama, muda de cidade Nova, que me ama Arruma a mala e vem se embora E aí, safadão! Pega o Guanabara e vem Pega o Guanabara e vem Vem se juntar com seu neném Pega o Guanabara e vem Pega o Guanabara e vem Cuida de mim Eu cuido de ti também Safadão! Pega o Guanabara e vem Pega o Guanabara e vem Vem se juntar com seu neném Pega o Guanabara e vem Pega o Guanabara e vem E cuida de mim Eu cuido de ti também É Guanabara e vem Safadão! Arrasou o Guanabara e vem Vem logo se embora, nega, que saudade Pode fazer barulho aí Pega o Guanabara e vem Safadão! Arrasou o Guanabara e vem